E aí, galerinha, aqui é o Kotaro Rito e eu queria abrir um vídeo pra vocês. Esse jogo que me parece interessante, vou estar jogando pela primeira vez, não tem PTBR, mas tem Full HD, então, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Aqui é a cura, né? Beleza, raio E escudo Tá, isso é mais de suporte Tu Tu faz Ah É, podia ser um pouco mais rápido, né? Mas Tá de boa Cadê? Deixa eu Trocar aqui Vamos ver o que você tem Beleza Bem pesadão É, esse aqui é interessante Já boss fight, já? Cadê? Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Não, não quero mais tutorial não. Chega. Tá, então essa aqui vai ser a nossa principal. Desde já eu falo, galerinha, o gráfico não é nada nova geração nem tudo mais, mas é um jogo que roda, na maioria dos PCs de hoje em dia, super de boa. Então eu resolvi trazer por esse fator também. E por também parecer um pouco diferente, né? Tem a nossa companheira ali, que você tá aí dormindo, companheira. É, o gráfico não é tão feio esse não. O gráfico é até daorinha. Bem daorinha. Dá pra dar uma distraída boa. Aqui é pra comprar alguma coisa. Não tem nada, né? Então, tem como. Tá, nós temos o nosso inventário. Temos materiais, consumíveis. Não temos nada. Equipamento. Aqui temos as habilidades. Bastante coisa, hein? Hum, tá, então a gente vai ter equipamentos também, né? Isso é legal. Estatística do jogo. Até a belezinha. Temos a belezinha. Temos o bestiário. Bacana. Guardar isso aí. Tá, vamos continuar. Tá, vamos para a ação. Quero ir para a ação. Aqui de boa. Então, então o objetivo, então, é a gente ir nessas masmorras aí e matar os inimigos e descobrindo a história na medida que a gente vai jogando. Então, deixa eu levar um pouquinho com você. Ah, tá, vamos lá. Eu acredito que esses golpes lentos sejam preposital, tá? Eu tô meio cercada aqui, né, minhas amigas? Fiquei sem vigor, eu acredito que deve ter alguma habilidade, alguma coisa que deixe a gente mais rápido. Bom, eu vou dizer que esse jogo ele é para principiantes. Pega, ele me parece aqui, porque tá bem de boa, mas com certeza ele deve ficar difícil, né? Ah, eu posso invocar! Beleza! Tá, esse aqui dá para interagir? Não! Tchau! 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 Vem de boa Aaaaaah Pega um recurso, pegando recurso Deixa eu cancelar essa magia aqui Vamos aqui no inventário O que a gente pegou? Só materiais né? É só materiais É só materiais Deixa eu parar aqui não? Não Beleza, um teleporte É só materiais Parece que deu alguma coisa ali né? É só materiais 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 E claro né galerinha A midi game vai jogando A gente vai descobrir mais sobre a história do jogo É só materiais É só materiais Os outros personagens aí agem automaticamente O esquema é a gente ir trocando né? É só materiais Aqui Agora não É só materiais 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 É só 28 Ou seja É só É realmente... Essa personagem é mais para suporte. Cheio meu sangue, hein? Beleza, o guardião derrotado. Ressuscita. Não dá para ressuscitar? Não dá não? Ixi, não dá, hein? Não dá para ressuscitar? Não dá para ressuscitar? Mas eu acho que o estilo de combate poderia ser um pouquinho mais rápido Grapações, muito bem Seria missão secundárias Beleza Bom, cadê, cadê tu? Tá, passões Tá, 2 anos de vida, 5 anos de vida Massaram a vida pro completo Ah, beleza Tá, então os recursos que a gente vai craftando nos inimigos A gente vai criar recursos Tá bem, bem de boa Ah, em cada criação gasta um item e gasta moedas Tá, esse aqui eu acho que é pra treinar, né? Não, não, não quero tutorial de novo, não Muito obrigado Dá pra sair? Beleza Beleza Tá, temos as runas que a gente pode criar Cada uma vai ter alguma coisa, né? Tem vida, magia, resistência Ah, tem as probabilidades também Gostar, mas eu quero dar uma aqui É, vai ter que ter recursos Não, não temos recursos Não tem recursos Só né Aqui é o quarto dos nossos heróis Ah, pra comprar esse recursos Não Viver vida Vá pra vida, né Beleza Bem de boa, galerinha Bem de boa, bem de boa mesmo Não tem Segredo, não Bem de boa A habilidade dela de fuga é muito boa Tá, essa Essa segunda Habilidade, ela Meio que Faz aquele olho mágico ali E a gente absorve E enche nosso sangue Bom, não é nada, não é nenhum Kenshin da vida e nada do tipo, mas Pra iniciantes Eu acredito que estão de bom tamanho Viu Bom tamanho Mermo E principalmente Se for pra ter Ele ir rodar em Comentadores Fracos aí Acredito que até notebook Esse jogo deve rodar Suave, suave, suave Lembrando que Todas as informações Dos jogos Eu sempre deixo na descrição Tá, galerinha Então Lá tá o estúdio Invovedoras Então Não custa nada Dá uma olhadinha Aproveitar E dá Um Likezinho É grátis E Só ajuda a gente A trazer mais conteúdos Pra vocês Vou É Ó É Ó É É É Ó É É Esták Gostei dessa habilidade, hein? É, aqui ela ficou mais rápida, hein? Cadê esse aqui, cadê? 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 Beleza, pegamos uma runa ali, muito bom, é, em todo o tempo os personagens ali estão dialogando, então só preste atenção nos diálogos ali, já que eu disse que deve fornecer informações da campanha. E do lado de o 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 lado de lhe cadu. Que bom, né Dina, sério? Fica mais pra um daqueles pokémon, não é? Vamos lá Ele tem um sangue forte Não tem magia 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 Beleza Resistamos Um, vamos aqui Nossa! Ele é o Guardian derrotado Bom galera, eu acho que é isso aí Acho que deu tempo aí pra gente fragar esse jogo É um joguinho bem de boa, bem tranquilão Deve arradar na maioria dos PCs, como eu tinha dito antes Espero que vocês tenham gostado Não deixe de comentar, dar um tapa no like Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal E divulguem esse vídeo Para que a gente possa estar melhorando mais e mais E trazendo novos conteúdos e jogos desconhecidos Então é isso aí galerinha Kotoru, Hitokiri, Seniki Falou, até mais E se... Sayonara Tchau 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 Tchau